PIB em alta, mais empregos gerados e novas empresas. Vem com a gente conferir o trabalho do governo do Brasil. De olho na esplanada. 880 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues em Fortaleza, no Ceará. É a chave da casa própria para mais de 3.500 pessoas. América do Sul unida. Líderes de 11 países se reuniram em Brasília a convite do presidente Lula para retomar a agenda de cooperação e integração. O presidente da Finlândia também se encontrou com Lula, em Brasília, e assinou acordo bilateral sobre serviços aéreos. Você sabia que dá para abrir uma empresa em até um dia e seis horas? Esse foi o tempo médio registrado nos primeiros quatro meses do ano. E nesse período, o Brasil teve 1 milhão e 300 mil novas empresas abertas. O Ministério dos Transportes investiu quase 4 bilhões. Entre janeiro e maio deste ano, para melhorias nas estradas e ferrovias do nosso Brasil. O valor supera o que foi aplicado nos últimos quatro anos. Em abril, o país gerou 180 mil novos postos de trabalho. Os dados do novo Caged apontam destaques para os setores da Seguridade Social, Educação e Saúde. O PIB brasileiro teve alta de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 e superou expectativas. O Brasil está no quarto lugar entre os países que mais cresceram nesse período. O presidente Lula inaugurou o bloco Zeta da Universidade Federal do ABC. O complexo de laboratórios vai beneficiar cerca de 5 mil alunos, com investimento de mais de 28 milhões de reais. Esse é o trabalho do Governo do Brasil.